No vídeo de hoje, vou gastar até o que eu não tenho na XJ6. Hoje, vamos levar ela na oficina. Salve, galera ligada no canal. Começando mais um vídeo. Vídezão rápido, rapaziada. Dá aquele jeito. Galera, no vídeo de hoje, vou fazer uma revisão completa na minha XJ6. Quem andou no canal, não sabe ainda, eu tenho essa moto aqui, uma XJ6 2019. Eu comprei ela, tá com dois meses, e não fiz nenhuma manutenção nela. Fiz o básico. Básico do básico. Deixa eu afastar a moto que eu vou mostrar pra vocês. Eu troquei a partir do freio. Ela é bem pesada. O fluido do freio, também troquei. O óleo do freio. Mas o que? Não troquei o óleo ainda, já rodei quase 3 mil caim. Tá com o mesmo óleo. Eu não sei como tava o óleo. A gente conferiu, né? Eu levei na oficina, levei lá no Léo. E ele conferiu o óleo, e o óleo tava bom pra rodar ainda. E também a aguazinha do refrigerador. Isso. Refrigerador não. Arrefecimento. Arrefecimento. Do radiador. Isso. Mostra daqui. Vamos ver como é que tá com aência e como é que tá, né? E também a tampinha. Ah, deu um probleminha na tampinha do radiador. Mostra aqui, James. Dá um zoom. Aqui atrás, ó. Essa daqui já é outra. Que eu tive que trocar. Tá vendo essa tampinha? Quando ela ficou com problema, quando dá problema nela, a moto fica expulsando a água do arrefecimento. Aí tava jorrando. A moto esquentava. E no lugar de esfriar ela, né? Refrigerar. Tava ela botando pra fora. Toda vida que eu parava a moto, aí eu ia olhar, tava no chão. Tinha um caninho aqui, ó. Que saía a água. É. É o caninho. Esse caninho aqui, ó. Pronto. Então até que ver como é que tá. Me dá teu celular, Jamila. Tá ali em cima da mesa. Deixa eu olhar a vantagem pra ver como é que tá. A tampinha do radiador perdeu a pressão, Leandro. Foi. Foi isso. A gente foi lá na oficina, não foi? Tem um negocinho assim, ó. Que você empurra. É tipo uma pressão, né? Quando a moto tá quente, ela... Não sei explicar, não. Tem que ela andar um pouquinho. Aí quando ela tá com problema, ela não faz esse movimento. Aí acontece isso. Aí tem que trocar, mas é baratinho. Trinta reais. Ó, a moto tá fria. Eu não saí nela hoje, então dá pra botar o celular aqui. A gente consegue ver, assim. Eu acho que tá seco, viu, Jamila? Tem pouca água, viu? A gente consegue ver. Tem pouquíssima água. Pouquíssima, né? Pouquíssima. Ó, tá bem aqui, ó. Pera, pera. Tá bem aqui, ó. Aí é? É. É. Então tem que completar. Mas a moto vai ser toda desmontada. A gente fez uma lista do que a gente quer fazer na moto. Tem bastante coisa na lista. Deixa eu pegar aqui. O que eu quero fazer na revisão. Eu quero... Ah, isso aqui é por fora da revisão. Mudar a cor do painel, eu quero mudar. Deixa eu ligar a moto, mostra o que é a cor do painel, Jamila. O painel, ele é laranja. E eu quero colocar blackout ou azul. Quero mudar a cor do painel. Só que isso aqui é por fora da revisão. Só que eu quero terminar a revisão e já levar pra trocar a cor do painel. E também, galera, eu não fiz a revisão da moto assim que eu peguei, porque ela veio com manual, chave reserva. No manual tem todas as revisões. E como ela tá com pouca quilometragem, então eu achei que não tinha necessidade de fazer uma revisão, né? Só que agora... Olha, ela tá com 28.865 caindo rodado. Aí agora, como eu tô andando bastante nela, já rodei 3 mil caindo, eu tô sentindo que ela tá seca, precisando de graxa, de óleo, de uma revisão. Aí ela vai ficar zeradinha. Como eu vou desmontar a moto, eu vou aproveitar pra levar umas pecinhas pra cromar. Eu notei aqui também. Olha só o que eu vou levar pra cromar. Vou levar as manetes. Mas não precisa, né? Já é dessa cor, né? Mas se cromar... É, vai dar mais vida, né? É. Aí tem um delante. Eu quero levar pra cromar todos esses parafusos aqui, que eu acho que ela pegou produto. Mostra aqui, gente. Aproxima aí. Ó, tá vendo que tá cinza? Eu acho que essa moto pegou produto. Aquele produto roxinho estraga a moto. Então eu vou levar esse pedal da marcha, vou levar o pedal do freio, vou levar todos os parafusos e olha a corrente, a situação da corrente. Aí eu troquei o pião dela também, que o pião tava muito fino quando eu peguei ela. Tava bem fino o pião, então foi preciso trocar. Só que continuou a corrente que tava e também a coroa é a mesma. Mas olha como tá, encerrujada. Caramba, tá... Eu viajava agora no final de semana, então ela tá muito suja e nem lavei ela, nem lubrifiquei. Tava esperando chegar esse dia pra levar a moto na oficina. Deixa eu ver mais o que foi que eu anotei aqui. E pintar a tampa do tanque. Ó, a tampa do tanque dela tem esse adesivo. Foi colocado esse adesivo, o antigo dono, né? Colocou. E eu acho muito feio. Quando eu tô gravando, aparece esse adesivo na tampa do tanque. Eu acho ele feio. Então eu prefiro o original. E eu vou tirar esse adesivo, provavelmente quando eu tirar o adesivo vai descascar. Esse adesivo, olha isso, Jumila. Ele é muito bem colocado, né? É muito... Ele fixa muito. Ó, levantou um pouquinho aqui, deixa eu ver. Aí eu vou tirar... Será que sai a tinta? Jamila, ele não sai. Vamos tirar, vamos agora? Vamos, vai. Eu já quis tirar, né? Eu nunca deixou. Ó, uma colinha aqui, ó. Eu pensei que ia ficar a tinta. Por isso que eu tava pensando em pintar. É porque aqui não é liso, ó. Ele é tipo escamadinho, sei lá. Escamado. Bora tirar. Eu acho muito feio. E mais um minuto original. Mas será que o cara colocou porque tá arranhado? Vamos ver agora, né? Vamos descobrir agora. Acho que não. Só pra não arranhar com a bomba. Que é aquele problema lá que eu tenho raiva. Você, o frente, você vai abastecer e... Solta a bomba aqui no... Ó, só tem um pouquinho de cola. Eita, aqui tá bem colado, Jumila. Eita, vai ficar a cola, vai ficar a cola. Meu Deus do céu. Do nada no vídeo, gente, tirando. Olha como é mais bonito, não é assim? Não, muito mais bonito. Isso aí é fácil. Eu pensei que ia ser mais difícil pra tirar. Também. Cuidado, cuidado, cuidado. Jamile. Saiu só um pedacinho. Ah, já não vai precisar pintar. Pronto, menos não gasto. Eu tinha anotado aqui. Eu não, a Jamile. A Jamile que ferralista, não foi Jamile. Ó, bem bonito aqui. Isso aqui, ó. Pintar, tampa do tanque. Já não vai precisar mais. Só tirar essa cola. Passar alguma coisa aqui pra tirar essa cola. Bem melhor assim. A nova nova, né? Uhum, bem novinha. Bora ver o que a gente tá vendo mais, ó. Pintar e amassar. Desamassar. Pintar e desamassar o escape original dela. Vamos mostrar agora que eu sento no chão de novo. Senta ali. É desse lado, menina. E ela vai ficar nova. Essa moto vai voltar com. Daquele jeito. Daquele jeito. Ó, aqui tá amassado. Porque ela é muito baixa. Aí, ela já veio assim amassada aqui, ó. Provavelmente o antigo dono mandou batendo no lombado, ó. Aí que tá amassado. Eu quero tirar o escape, levar pra desamassar. E esse bojo aqui, ó. Essa marmitona aqui. Eu vou pintar que tá saindo a tinta, ó. Tá soltando a tinta, tá vendo? Se passar o dedo, ó. Eu acho que já foi pintado. Eu peguei ela. Tava pretinho aqui. Aí, levei pro lava-jato, lavei. E começou a asaltar a tinta. Acredita, gente? Começou a asaltar a tinta. E também, esse buraquinho aí que tem embaixo, foi a outra pessoa que fez também, né? É, tem um buraquinho lá embaixo. Tem um difusor. E vai um parafuso. É quando o tampa fica original. Quando tira, faz mais barulho. Já mostrei pra vocês. Já entrou o vídeo. Tá sem a tampinha. Tô deixando sem. Porque o som fica mais bonito. E também esconde o barulho da corrente, né? Uhum. Dá pra escutar só o som da moto. Só o som do escape. Agora, vamos ver aqui. Ah, também anotei aqui. Comprar o LED. Mostra aqui, Jamila. Me ajuda. Você levanta de novo, Jamila. Ainda tem mosquita aqui, ó. Da viagem que a gente fez, ó. Olha o tanto de mosquita aqui, ó. Vamos trocar a lâmpada do farol. Quero colocar LED. LED aqui, LED aqui, ó. Ela tá original. Só acende quando liga o farol. Muito feio. A cor original, essa amarela é feia, né? É. Então vai ficar bem mais bonita. Mas o quê? Deixa eu ver aqui. Inverter a chapa que segura a placa. O eliminador de placa. Eu quero inverter. A Jamila não é muito de acordo, não? Mas eu tô querendo... Não. Tu só vai falar que eu não sou de acordo. Vou pensar que tá falando coisa comigo. Mas explica por que eu não sou de acordo. Porque pode tomar multa, né? É, pode tomar multa. E se caso o policial vier aqui e fizer assim na placa e a placa tiver... Se ela não estiver fixa, se ela estiver mexendo... Ele já pode dar uma multa. Mesmo que ela não esteja levantada aqui na lanta. O que é que eu quero fazer? Deixa eu explicar pra vocês. Eu quero inverter. Mostra aqui, Jamila, debaixo aqui. Eu quero inverter isso daqui, ó. Botar isso daqui pra trás. Pra conseguir levantar a placa pra cima quando eu quiser. Quando eu quiser tirar uma foto, gravar um vídeo, não mostrar a placa, aí eu levanto. Quando quiser o quê? Gravar um vídeo, tirar uma foto. Eu levanto a placa, coloco lá pra cima, entendeu? E se for viajar, aí eu deixo ela fixa. Porque tem como mexer nela aqui, ó. É só afrouxar o parafuso aqui, ó. É só afrouxar e você consegue movimentar. Mas como tá esbarrando a luz da placa, a luz de iluminação da placa tá esbarrando, aí não tem como levantar ela. Mas se eu inverter aqui e colocar ela pra trás, aí dá pra mexer. Eu quero fazer isso também. Aproveitar que a moto vai estar na oficina, né? Agora vamos ver se tem alguma coisa pra fazer. Eu quero pintar ou cromar o anel. Não sei como chama isso daqui, mas eu escrevi aqui. A gente não escreveu, né? Anel. Eu pedi pra ela escrever, ó. Isso daqui. Pintar ou cromar. Tá vendo? É detalhe mesmo. É detalhe. Tá vendo que tá cinzento, ó? E aqui foi o produto que colocaram na moto em lava jato. Aí ficou desse jeito, perdeu a culpa. Aí eu vou ver o que é que eu faço. Eu mando cromar, desmonto, né? A mola, o amortecedor, pra mandar cromar ou então eu vou pintar de preso. Acho que é melhor cromar, né? É. Fica melhor o cromadinho. Vai dar um destaque. E agora deixa eu ver aqui, trocar o punho. Detalhe. O punho tá rodando, né? O punho tá rodando e eu tô pensando em trocar, então eu vou tirar e forrar, né, aqui. Pra ele ficar preso. Também, anotei aqui, colocar um alongador de vidão. Então, eu sinto que o dano dela é como se eu estivesse colocando o meu corpo pra cima do vidão, entendeu? Uhum. E eu vi que o pessoal coloca um alongadorzinho, que é mais ou menos da altura dessa pecinha aqui, ó, aqui embaixo. Aí ele vai ficar um pouquinho mais alto, entendeu? Um pouquinho mais alto. Eu quero colocar isso também. Também, cromar o pezinho. Verdade. Vamos cromar o pezinho, cromar o vidão, cromar a monege, cromar algumas pecinhas. Mas quando a moto estiver desmontada, a gente vai vendo o que a gente vai fazer, né? E também, deixa eu ver, pintar ou limpar, tirar a tinta do disco do freio, que ele não tá original. Vamos mostrar aqui também. Cadê o disco do freio? Mostra aqui ou não? Da frente é melhor. Da frente tem doido. É o da frente que ele é pintado, ó. Olha como tá descascando. Isso daqui que eu tô mostrando nesse vídeo é coisa que só o Dono vê, né, Jamila? É. Que só o Dono vê. Quem olha, eita, a moto tá top, tá zerada, tá linda. Mas nesse vídeo aqui eu tô mostrando a realidade. Sem efeito, sem filtro. É, sem filtro. Olha aqui, ó. Mostra aqui de perto, ó. Tá enferrujado, ó. Isso daqui, né, do disco. E aqui no meio foi pintado. Eu vi que o original não é pintado. Isso daqui, ó. Ele é dessa cor aqui. Eu vou ver o que é que eu faço. Se eu tirar a tinta ou se manda pintar. Provavelmente eu vou mandar pintar. Acho que é isso. Agora vamos na oficina, que é aqui pertinho de casa, no Everton, pra ele tá fazendo a revisão. Ele que vai fazer a revisão. E provavelmente a moto vai passar 11 semanas lá pra gente conseguir fazer tudo isso. Porque eu vou ter que pegar escape, levar escape, pegar peça pra cromar, levar pra cromar, pegar peça pra pintar, levar pra pintar. E vai ser muita coisa. Por isso que eu demorei a fazer esse vídeo. Já tá com uns 3 semanas, um mês que eu falei que ia fazer uma revisão nessa moto. E não tinha feito ainda porque tinha vídeo pra gravar com ela. E eu tava esperando terminar os vídeos pra levar ela pra revisão. E agora dá pra gente levar. E também porque semana passada foi carnaval, né? É, semana passada foi carnaval. Só que a gente não viajou nela. A gente não viajou nela, a gente viajou na Pop. Só que tipo, eu sabia que ia ficar sem ela e também eu não ia estar aqui pra estar indo na oficina. E a oficina ia estar fechada dois dias. Dois dias abriu e dois dias fechou, se não me engano. E o carnaval. Então eu preferi passar o carnaval, passar a outra viagem que a gente fez. A gente fez outra viagem, final de semana agora. Que eu acabei nem gravando nada nessa viagem. Porque foi um bate e volta, né? E agora tá tudo mais sossegado e a gente pode deixar a moto na oficina, tá bom? Deixa o like no vídeo pra fortalecer o canal. Se inscreve se não for inscrito. Agora vamos lá na oficina que o Everton vai falar pra vocês o que ele vai fazer na moto. Em questão de manutenção, tá bom? Bora lá agora. Galera, cheguei aqui na oficina pra deixar a máquina. Pra fazer a revisão. O Everton vai tomar de conta dela. E aí, vamos fazer o quê? Vai passar uns dias aí, né? Tá isso aí. Por baixo, um produto que não agride, nada, pra ela ficar padrão. Aí vai fazer troca do furo do radiador, inspeção, fio de freio, fazer injeção, vela, filtros. Vai fazer um padrão. Lurificação de todos os rolamentos, usar uma graxa especial que roda 20 mil quilômetros aí. Olha como é que tá a corrente dela. Olha aí. Nossa. Tava na praia, Leandro. Enferrujada. E o barulho, ó. O escudo barulhinho. Ainda bem que ela tá fazendo um pouco de barulho, ainda dá pra escutar o barulho do kit, né? Se tivesse um original, original, ia dar pra ouvir. Vamos lavar ele aqui, ó. Vai ficar brilhando de novo. É isso, galera. Vamos deixar a moto aqui. Aí eu vou... Eu tô querendo levar esses capas pra desamassar e pintar. Aí a moto vai ficar aí. De vez em quando eu vou vir aqui, te perturbar, entendeu? Não, pode vir. Pegar uma coisa ou outra. Eu tô querendo levar essa... Vamos botar o Stutt Race também, ó. Acabei nem falando pra vocês, ó. O Stutt Race. Vamos aproveitar pra colocar o que tá faltando. E também, vou ver se tem pra trocar isso aqui. Eu não sei se é... Lá na raciocinada tem. Ó, vou comprar esse adesivo... Resinado. É, pra trocar, deixar novinho. Aí vamos levar todos os parafusos que tiver aqui, um pouco... Assim, né? Oxidado, ó. Tudo vamos levar pra cromar. É isso. Tava querendo pintar esse disco aqui também, que tá descascando. Ó, pintar, então tirar essa tinta, ó. Aqui também esses parafusos aqui tem que levar pra cromar. E vamos fazendo as coisas aí, ó, aos poucos. Os poucos vai dando certo aí. Vamos deixar aqui na oficina. E eu vou gravando aí. O que der pra gravar, eu vou gravando pra vocês. Eu queria tirar, tu acha que dá pra tirar esse daqui, ó, esse anel? Esse anelzinho do amortecedor. Dá pra tirar? Tá. A gente desmonta, tira. Eu acho que essa moto pegou produto, né? Pega o pedal também, o pedal do freio, o pedal da marcha. Dá pra levar umas pontinhas aqui, ó. É. As pontinhas. Levar esse daqui também, ó. Tá aqui embaixo. Vou levar a corrente, velho. A corrente? Pra cromar? Vixi. Vou levar a corrente daqui. O parra do negócio tá sério nessa corrente, velho. Ele vai dar uma volta na moto pra ver se tá tudo ok. A moto tá boa. Só tá precisando de lubrificação. De óleo, de graxa. Fazendo barulhinho, né? Ó, uma arranhada. Eu moro de ferro, ó. É. É um amortecedor. Suspensão, né? Tá seco, né? A moto tá fazendo mais barulho, né? Só... A corrente. Tá fazendo barulho. Demais. Deixar ela de molho aqui. Tem muito ferrugem aí. E vou dar o anelzinho ou do amortecedor? Eu falei pra ele, pra desmontar. Pra levar pra cromar o anelzinho lá do amortecedor. É, eu vou ver lá em cima, lá, como é que é pra desmontar ele lá. Se ele for tranquilo... Beleza. Se ele for em casa da município, eu quero bem chatinho. Mas se for tranquilo, eu vou desmontar ele. Então pronto, amanhã eu volto aí pra ver como é que tá. Amanhã tu começa, amanhã. É? Vou tentar começar amanhã. Tu me avisa. Tu me avisa. Tu me avisando. Viu? Vambora. Tchau, meu bebê. Vou sentir falta de você, viu? Te amo demais. Ih, que tá chamando. Vai me derrubar. Eu gosto de você. Vem comigo. Eu gosto de você. Galera, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Acompanha essa saga aí da revisão da XJ6. Que eu vou tá gravando tudo. Aqui é pertinho de casa. Se eu pô, tá vindo aqui. Vou pegar as peças pra levar pro Cromar. Vou gravar tudo pra vocês. Então se inscreve no canal se não for inscrito. Pra acompanhar os próximos vídeos. Beleza? Deixa bastante like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, valeu. Fui. É nóis, valeu. Legenda por Sônia Ruberti